No último domingo houve manifestações em diversas capitais do Brasil pela democracia e contra o fascismo e o racismo. Atos que contaram com um número muito maior de pessoas em relação às manifestações de final de semana que apoiam o presidente Bolsonaro. Havia expectativa em relação à repressão policial, mas na maioria das cidades isso não ocorreu. Mas aqui em São Paulo sim, com bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, prisão de mais de 30 pessoas. Uma das vozes presentes no Largo da Batata, aqui na capital paulista, foi do líder do MTST, Guilherme Boulos, coordenador da Frente Povo Sem Medo, ex-candidato à presidência da República pelo PSOL. Oi Boulos, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando pela TVT, pela Rádio Brasil Atual. Bom, Boulos, como você disse no seu discurso lá no Largo da Batata, esse ato de domingo, 7 de junho de 2020, vai ficar para a história do Brasil. Eu gostaria que você analisasse esse momento e também a postura da polícia, do governador João Doria, nesse ato, que reprimiu pessoas no final já da manifestação. Bom, vamos lá Marilu. Primeiro, por que nós dizemos que o ato desse domingo foi um marco? Porque o bolsonarismo já era, há um bom tempo, minoria na sociedade brasileira. Mas eles estavam nas ruas, e estavam nas ruas de uma maneira violenta. O que a gente viu, vários domingos seguidos, foi gente agredindo enfermeira, foi gente agredindo jornalista, foi gente pedindo AI-5, defendendo tortura, defendendo o fechamento de Congresso Nacional. E se criou uma falsa impressão de que esse pensamento era majoritário, de que eles eram a maioria. Não são. Mas eles estavam ganhando de W.O. nas ruas. O que aconteceu, desde o domingo passado, com os torcedores organizados, e nesse último domingo, num encontro de diversidade, um encontro extraordinário, estavam lá os torcedores que puxaram essa onda, estava o movimento negro, que está tendo um verdadeiro levante contra o racismo no mundo todo, estava à frente povo sem medo, e uma série de movimentos sociais, sem teto, estudantes, professores, que se organizaram no Largo da Batata, falando aqui da manifestação de São Paulo, mas no Brasil todo nós tivemos manifestações muito bonitas, e nós fomos maioria nas ruas. Ou seja, além de ser minoria na sociedade, o bolsonarismo agora também é minoria nas ruas. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, quando o fascismo toma as ruas, livremente, cria um clima de medo, cria um ambiente de agressão, de ódio. Acabou. Então, se construiu um contraponto, se deixou claro nesse domingo, que vai ter uma muralha para barrar o avanço do fascismo no Brasil, e isso é importantíssimo. E olha, nós fizemos essa manifestação, Marilu, com cuidados de saúde pública, nós mostramos que, diferente do que o Bolsonaro faz, de ir para a manifestação sem máscara, pegando criança, tossindo nas pessoas, é possível, mesmo no meio da pandemia, onde ninguém gostaria de estar fazendo manifestação, a gente queria estar em casa se protegendo, todo mundo. Agora, a situação se tornou um negócio insustentável. Então, mas nós fizemos essa manifestação com mais de 100 profissionais da saúde, numa brigada, orientando o distanciamento, distribuindo álcool gel, as cooperativas de costureiras do MTST distribuindo máscaras, todo mundo de máscara, a todo momento o carro de som falando sobre o distanciamento, e buscando garantir o respeito ao distanciamento, que muitas vezes, durante o ato, foi garantido. Então, isso é um diferencial e é muito importante. Para terminar o que você falou, sobre a ação da polícia. Eu acho que a ação da polícia de São Paulo, no domingo anterior, ficou marcada por aquele gesto absurdo, que foi bomba em cima de quem gritava por democracia, e tratar com muito carinho uma senhora que estava com um porrete na mão, ameaçando os manifestantes, porque ela era bolsonarista. Aquilo impactou, aquela imagem correu o mundo, e impactou muito. Nesse domingo, enquanto se estava no Largo da Batata, foi tranquilo. Depois, um grupo foi para a Paulista, e legitimamente, não foi todo o ato que foi, mas um grupo de jovens, foi com legitimidade, porque havia uma proibição de manifestação na Paulista, mas os bolsonaristas fizeram na Paulista, e não foram reprimidos em nenhum momento, contra a ordem judicial que existia. Então, por que quem defende a democracia, quem é contra o racismo, não poderia subir para a Paulista? É descabida essa decisão da PM, e agiu com violência. Eu vi muitas imagens de violência, de agressão, desmedida, tanto é que ontem a ouvidoria das polícias de São Paulo resolveu abrir uma investigação a partir dessas imagens, que também estão correndo nas redes sociais. Então, é inaceitável que quem vá às ruas exercer direito de manifestação, seja tratado com violência. É inaceitável que a polícia se comporte de maneira ideológica, com posições de apoio a um governo, e não como força de Estado. Perfeito. E, Boulos, você inclusive citou no seu discurso, no Largo da Batata, que, enfim, as pessoas que estão querendo se manifestar contra o governo Bolsonaro são terroristas, são vagabundos. E eu achei bastante interessante a sua resposta, né, o recado que você mandou para o Bolsonaro. Eu queria que você colocasse aqui qual que é esse recado que você mandou para o Bolsonaro. Olha, Marilo, nós fomos chamados a semana toda de terrorista. O Bolsonaro, esses dias depois das manifestações, disse que as manifestações pela democracia são o maior problema do Brasil. É impressionante, né? Mais de 35 mil mortos por coronavírus. Nós não temos ministro da saúde. Nós não temos estratégia de controle da pandemia. E o maior problema do Brasil, na cabeça do presidente da república, são pessoas que vão se manifestar defendendo democracia. É escandaloso. Agora, antes da manifestação do domingo, ele tinha reiteradamente nos chamado de terroristas. O que eu disse no Caminho do Senhor, e repito aqui, é que terrorista, como é que você vai chamar de terrorista quem vai para a rua lutar por democracia? É mais apropriado chamar de terrorista quem foi expulso do exército porque tentou explodir quartel. É mais apropriado chamar de terrorista quem defende torturador e a tortura. Terrorista é o herói dele, o brilhante Ustra, que ele trata como herói, que torturou centenas de pessoas de maneira sádica, cruel, violenta. Torturou mães na frente dos seus filhos. Isso é terrorismo. Ele nos chamou também de vagabundos. Eu acho muito curioso quando um cara que ficou 27 anos no Congresso Nacional e não fez nada, aprovou dois, três projetos de lei em 27 anos no Congresso, tem a pachorra de usar a palavra vagabundo se dirigindo para alguém. Foi o deputado mais vagabundo da história republicana brasileira. Não tem autoridade. Olha os filhos dele. Olha os filhos dele. Ele queria dar embaixada para um nos Estados Unidos, o Eduardo Bananinha. É um negócio descabido, esculhambado. O Bolsonaro não tem autoridade moral para chamar quem quer que seja de terrorista e muito menos de vagabundo. Agora vamos repercutir aqui a fala do Dias Tófoli. Boulos, ele falou que, enfim, ele está defendendo o diálogo entre poderes. Diz que a dubiedade do presidente Bolsonaro assusta a sociedade. Mas não assusta aí o povo sem medo, né? Olha, eu acho até importante que o Dias Tófoli tenha se dado conta do risco que a postura do Bolsonaro representa para a democracia brasileira. Ele demorou um pouquinho, mas é importante que tenha se dado conta em relação a isso. Agora precisa traduzir isso em ações. Ele é chefe de poder. Dias Tófoli é chefe do poder judiciário. Então, tem que ter contrapeso. Como é que funciona a estrutura republicana na Constituição de 88? É um sistema de pesos e contrapesos. Então, se o executivo vai além da conta e ameaça a estrutura democrática, é papel do judiciário e do legislativo impor limites. E a mesma coisa em relação a outros poderes. Se o judiciário ameaça, é papel do legislativo colocar ali os limites de ação do judiciário. Se o legislativo ameaça e começa a agir fora de linha, é papel do judiciário também colocar o contrapeso. Então, não adianta só comentar que a situação é preocupante. A gente espera que o presidente do Supremo Tribunal Federal também respalde e garanta ações que coloquem limite. Eu acho que nós tivemos um avanço importante agora, vindo do Supremo, numa decisão monocrática, é verdade, de obrigar o Bolsonaro a divulgar o número de mortes por coronavírus. Porque até isso eles estavam tentando esconder. Foi uma ação de vários partidos de oposição que entrou pedindo, olha, não pode. O cara, em vez de salvar vidas, quer esconder mortes. Olha o nível que a gente chegou. O Brasil caminhando para ser o segundo país com o maior número de mortes do mundo por coronavírus. Já é o segundo em casos, um pico sem estratégia. Nós não temos, Marilu, nós não temos estratégia epidemiológica. Olha que loucura. A China, o país mais populoso do mundo, e onde começou a pandemia, a China teve menos mortes do que o estado de São Paulo ou do que o estado do Rio de Janeiro, que são os centros aqui no Brasil de propagação, porque são os maiores aeroportos internacionais do Brasil, é onde chegou a doença vinda por fora. Sabe o que a China fez? A China fez o seguinte, monitoramento epidemiológico. Viu lá? Onde? Onde tinha o maior número de casos, focos de contágio. Vai lá, testa todo mundo. Testagem massa, nesses focos. Deu positivo? Isola quem deu positivo. Além do isolamento geral na sociedade. Mas você faz isolamento mais radical nos focos de contágio com quem deu positivo. Conteve a pandemia. Aqui não tem teste, não tem estratégia, não tem monitoramento, não tem EPI para profissional de saúde. É um escândalo. Exato. Agora, Boulos, como é que você está vendo aí o número de manifestos contra o Bolsonaro, pela democracia? Temos aí, estamos juntos, temos o Basta, temos o Somos 70%, inclusive o Eduardo Moreira até estava lendo na Folha, ele disse que não é preciso Lula e Ciro se abraçarem para vencer Bolsonaro. Quer dizer, enfim, para falar das pessoas que estão fazendo parte desse Somos 70%, como é que você está vendo isso e qual que é a saída? Quer dizer, tem os manifestos e tem aí a democracia conitiana, os torcedores e torcidas organizadas indo para a rua, o Frente de Povo Semedo indo para a rua, a saída é rua e como é que você está vendo aí os manifestos? Marilu, eu acho que esses manifestos cumprem um papel. Eu assinei todos que me chamaram, eu assinei, porque eu acho que é preciso ter, nesse momento, unidade em defesa da democracia. Se a gente leva a sério que tem uma ameaça fascista no Brasil, nós precisamos ser coerentes com isso e buscar se articular para isolar o fascismo, isolar o Bolsonaro. Agora, francamente, não vamos também superdimensionar as coisas. Manifesto não derruba governo, manifesto não barra o fascismo, abaixa o assinado, não muda a história. Eu acho que eles têm a sua importância simbólica de expressar a humanidade, mas acabou aí. Não é nada mais, começar a achar que isso é um movimento. Então tem um movimento, somos 70%, um movimento, basta. Eu não vejo isso como um movimento. Foi uma articulação que gerou um manifesto e que eu acho que cumpre o seu papel, cumpre o seu papel de unidade simbólica pela democracia. Agora, isso não muda com relação de forças na sociedade. O que eu acho que é importante, sim, essa reversão de maioria nas ruas, ela é muito mais decisiva do que qualquer manifesto, do meu ponto de vista. Agora, com todos os cuidados, viu, Marilu? Nós não estamos aqui, nós sabemos da gravidade da pandemia, nós não somos como o Bolsonaro, que acha que é uma gripezinha, nós nos preocupamos com a vida das pessoas e, por isso, a ida às ruas tem que ser feita com muito cuidado e com muita precaução, como nós estamos fazendo. Nós orientamos quem é do grupo de risco ou mora com alguém do grupo de risco que não vá às ruas nas manifestações. Nós demos a orientação durante todos os dias e durante os atos na semana passada, quem for, distanciamento de um metro e meio, máscara, álcool gel, é fundamental que a gente, sim, atue para barrar a escala fascista do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, que a gente atue para salvar vidas. O coronavírus é sério, está se propagando, o condágio é imenso, está matando muita gente, especialmente nas periferias do Brasil, nós não podemos brincar com isso. Certo. O Povo Sem Medo vai voltar às ruas, Boulos? Vai voltar, já tem manifestações marcadas para o próximo domingo, foram marcadas novamente pelo Somos Democracia, que é um grupo ligado aos torcedores organizados, o MTST já confirmou, já está se mobilizando para ir, o Povo Sem Medo também tem reunião, mas, sim, já tem um encaminhamento que estará novamente nas ruas no próximo domingo. Certo. Agora, a pergunta que a gente te faz agora, Boulos, é em relação ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Quer dizer, essa pressão, a saída do Bolsonaro, vai se dar exatamente com essa pressão popular na rua? Como é que você imagina que possa acontecer essa queda de Bolsonaro, que as pessoas acabam não entendendo? Ele faz o que ele faz e o homem não cai? Danilo, não é só rua. A rua cumpre um papel importantíssimo, eu acho que quando a pandemia for controlada, vai cumprir um papel ainda mais decisivo. Agora está cumprindo um papel de, pelo menos, barrar, barrar o fascismo na rua, porque se a gente não fizer isso agora, daqui a pouco a gente não consegue botar a cara na rua, porque vai vir gente com porrete. Agora, existem, tem que combinar formas de luta, tem que ter articulação democrática, tem que ter rua, tem que ter uma pressão para que o Rodrigo Maia abra o processo de impeachment, que já está lá na Câmara, tem que ter um olhar atento sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral de Caçação do Chapa, que nós entramos. Então, são vários caminhos, combinando rua com a ação institucional, com organização democrática. Exato. Agora, vou te perguntar a respeito do Bolsa Família. Boulos, o ministro Guedes diz que o Bolsa Família vai virar Renda Brasil e vai incorporar informais. Como é que você vê também essa decisão do ministro Paulo Guedes nesse momento? Precisa ver se o ministro Paulo Guedes é ministro da Economia ou ministro do Marketing. Porque mudar o nome do programa não muda o programa. Ele quer tirar a Bolsa Família, porque ele acha que isso está ligado à esquerda, ao PT, ao Lula, o que quer que seja, e quer botar Renda Brasil. Isso chega a ser ridículo. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica profunda, a cada dia milhares de desempregados novos no Brasil, o que o Ministério da Economia tem a oferecer é a mudança de nome de um programa social. É patético, é desrespeitoso com o povo brasileiro. Eu quero saber se ele vai manter o auxílio emergencial por mais um ano. Eu quero saber se ele vai manter os 600 reais, prorrogando para que o povo brasileiro possa, os informais e o povo mais pobre, possa se virar minimamente depois do rastro de crise econômica que virá após o controle da pandemia. É isso que nós queremos saber, não o nome que ele quer dar para a coisa. Agora, Boulos, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse também a respeito da bandeira contra o racismo, que estava presente também, Vidas Negras Importam, as pessoas desse movimento também estavam lá, diante dessas mortes que a gente está vendo, do menino Miguel, você mesmo citou no seu discurso, o João Pedro também, e as mortes diárias que acontecem nas periferias de São Paulo. A gente viu que nos Estados Unidos, está se, inclusive, modificando a conduta das polícias a partir da morte do George Floyd. O que você imagina em relação aqui ao Brasil? A gente não vê nenhum movimento nesse sentido, de reforma, de modificar essa questão da segurança pública, essa questão das polícias. Olha, Marilu, eu acho que o movimento negro está dando um exemplo histórico e mundial. E o recado que o movimento negro dá é que não existe democracia com genocídio, não existe democracia com extermínio. que uma sociedade que mata negros, pobres, nas periferias, que trata como vidas descartáveis, não é uma sociedade democrática. É isso que o movimento antirracista nos Estados Unidos, em relação, tendo como disparador o assassinato covarde do George Floyd mostrou, e é isso que o movimento negro brasileiro que está na rua também está mostrando, e com muita força, com muito protagonismo, tiveram potência nas manifestações aqui em São Paulo, em várias partes do Brasil, e esperamos que isso se fortaleça ainda mais. Exato. Bom, enfim, no final da história, né, Boulos, tem muita gente sofrendo com falta de dinheiro, muito desemprego, e as pessoas estão, assim, já desesperadas, né, é um gravíssimo problema que a gente está enfrentando. É isso, o cenário é crítico, a pandemia, obviamente, atinge todos, mas aqueles que são mais pobres, que têm situação de moradia precária, que estão na rua, que não têm saneamento básico, que não têm emprego regular, são muito mais atingidos. E o pós-pandemia, a economia brasileira já estava muito ruim, agora a economia mundial paralisou com a pandemia, e o pós-pandemia vai ser muito duro para os mais pobres no Brasil. É preciso ter organização, e seria preciso ter um governo com o mínimo de sensibilidade para tomar medidas de proteção do emprego, de proteção da vida, de proteção da renda das pessoas, e não é isso que a gente vê. Então, nós vamos ter que lutar por isso, junto com a maioria do povo brasileiro nas ruas. Te agradeço, Marilu, obrigado aí pelo espaço, na Rede Brasil Atual, na TVT. Muito obrigada, muito obrigada, Rolos, pela sua participação, bastante emocionante o seu discurso de domingo, onde ao invés de você pedir um minuto de silêncio para os mortos, em relação à Covid-19, você sugeriu aí um minuto de aplauso. Então, realmente, foi bastante histórico esse movimento e bastante histórico também o seu discurso. Um grande abraço, parabéns, viu, Boulos? Um abraço, obrigado, Marilu. Falamos aqui com o Guilherme Boulos, coordenador da Frente Povo Sem Medo, ex-candidato à presidência pelo PSOL e líder do MTST. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.